Dica número 1. Sou judeu. Dica número 2. Meu nome é Cenoura Bravanel, mas sou mais conhecido pelo nome artístico. Dica número 3. Nasci no Rio de Janeiro em 1930. Dica número 4. Eu morri no dia 17 de agosto de 2024. Dica número 5. Meus pais nasceram no Império Otomano. Dica número 6. Comecei minha carreira como camelô. Dica número 7. Morri bilionário. Dica número 8. Eu sou sogro de Alexandre Pato. Dica número 9. Tive 6 filhas. Dica número 10. Fui radialista, apresentador de televisão e empresário. Dica número 11. Sou fundador e fui o dono do SBT por mais de 40 anos. Dica número 12. Sou uma das pessoas mais imitadas do Brasil, devido ao meu jeito único de me comunicar. Dica número 13. Criei o Baú da Felicidade e a Telecena. Dica número 14. Apresentei programas como o Topa Tudo por Dinheiro e o Show do Milhão. Dica número 15. Tentei me candidatar à presidência do Brasil, mas fui impedido pelo sistema. Dica número 16. Trouxe o seriado mexicano Chaves para o Brasil, uma aposta muito bem sucedida. Dica número 17. Quem quer dinheiro é uma de minhas frases mais famosas. Dica número 18. Sou muito carismático. Dica número 19. Já fui interpretado por Rodrigo Faro nos cinemas. Dica número 20. Já fui sequestrado. E aí? Acertou? Parabéns para quem palpitou, Silvio Santos. Silvio Santos foi o maior ícone da história da televisão brasileira. Até a próxima rodada do jogo. Quem sou eu? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL